Entrei. Caramba, velho, a gente tá indo pro parque de diversão da Pop, velho. Pop Playtime Capítulo 4. Olha isso, men. Estamos dentro do trem. Fala, meninas que falou, Night. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez, com um videozinho de Pop Playtime Capítulo 4. Finalmente, vamos jogar uma versão demonstrativa de como que vai ser Pop Playtime Capítulo 4. Esse jogo aqui praticamente é um jogo criado por fã de como que ele acha que vai ser o game. Vamos jogar. Vamos ver o nome do capítulo. Se chama The Protótipo, mano. Ou O Protótipo, cara. E hoje a gente vai jogar isso aqui. Vai ver como que tá. Eu tô curioso pra ver essa parte do protótipo. Porque, de uma vez por todas, talvez a gente descubra que é um experimento 1006. Ou outras criaturas que vão aparecendo no Pop Playtime 4. Eu acho que isso aqui é o mais perto que a gente vai jogar Pop Playtime 4. Por quê? Porque simplesmente o 3 demorou 2 anos pra lançar, velho. Provavelmente o 4 demora isso também. Então, partiu ver uma versão demonstrativa e ver como que vai estar essa parada. Se é novo no canal, goste de Pop Playtime. Final, jogo de estrangeiro e geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não inscreve, se inscreve e buga. É entrar que todo dia tem vídeo, ok? Vamos lá, Mens. Vamos dar um play. E partiu entrar, velho. Ai, começa assim ela já conversando com a gente? Temos que absolutamente ajudá-la, mas não podemos levar isso... Não podemos tocar no assunto sobre o que está acontecendo. Uma vez no fundo, podemos encontrar uma maneira de resgatá-la e salvá-la. Ok. Bye, Popo Iti! Oh. Ai, eu consigo trocar os Grab Pack, mano. Só que tá mostrando aqui do lado que praticamente tem o Grab Pack roxo, o vermelho que é o de tiro e o outro roxo. Eu não tenho dois Grab Pack roxo. Ai, eu consigo usar, ó. Que da hora, velho. Eu consigo usar o Grab Pack, mano. Calma aí. Calma aí. Antes de a gente entrar lá, deixa eu dar uma explorada aqui, velho. Por que tem uma... Tem uma cat bica-olho aqui, velho. Tá parecendo um piratita, mano. Só faltou colocar o tapa-olho de um pirata aqui pra virar o Jack Sparrow. Calma. Deixa eu dar mais uma explorada. Ah, esse aqui é o elevador que a gente desceu, né? Praticamente a Quiz acabou morrendo lá em cima. Bora. Vai ficar essa parada na tela, velho? Falando que foi o cara que criou o jogo? Ok, usei o outro Grab Pack. Vamos. Caramba, velho. Mano, Grab Pack vermelhito. Cara, a gente não tem esse Grab Pack faz muito tempo, mano. Faz muito tempo que a gente não tem esse Grab Pack. Grab Pack Storage. Ah, aqui deve ser... Não dá pra pegar? Não, não dá pra pegar. BugBoot. Produção. Zona de produção. Caramba, velho. Praticamente uma parte de produção de Grab Pack... Aqui a gente já veio. E outra parte de produção do BugBot, cara. Pra quem não sabe, o BugBot era um robozinho bonitinho que ajudava as pessoas dentro da fábrica. Ele ajudava, no caso, a criação de outros brinquedos, cara. O BugBot é um dos personagens mais importantes que tem em pó playtime, mano. Olha ele aqui que bonitinho, mano. Dá pra pisar em cima, cara. E esmagá-lo que nem formiguita. Dá pra pousar? Oh. Ai, caí. Ok. Tem outro BugBot aqui. É praticamente uma linha de produção, mens. Perigo. Não entre. Com certeza não, senhor. Prefiro ficar bem longe daí. Mano, eu tô curioso pra encontrar o Experimentum 1006, cara. Porque ele apareceu no menu e praticamente deu pra ver as garritas dele lá. Só espero que o Experimentum 1006 não seja o Ollie, cara. Porque, mano, tem muita gente pensando que vai ser o Ollie. E eu também acredito um pouco nisso, mano. Será que é só pular que eu... Ai, ai, caí, caí. Ai, não consigo subir. Ai, caí. Calma, 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 calma. A gente tem que arrumar um jeito de dar um pulo ali, velho. Dá um pulo e sai lá do outro lado, mens. 3, 2, 1 e... Pula! Agora eu consegui. Foi, nice. Olha a altura disso daqui, velho. Se eu cair daqui, eu vou ter que usar muleta por um mês, velho. Ou não, né? Vou ter que usar por mais. É capaz de eu pisar no chão quando eu cair daqui e a perna sair pela garganta. Ai, meu Deus. Tô travado. Hello? Hello? Tem uma carta aqui, mas tá horrível pra ler. Não dá pra ler a carta. Experimentum 1007. Sophie, Kissy, Missy. Ah! É a carta do experimento da Kissy... Ah, tá. Esse barulho foi aqui em casa, velho. Eu jurava que tinha sido no jogo, mano. Ô, peguei alguma coisa. Peguei alguma coisa. O que que tá acontecendo, mano? Parece, tipo assim, um gerador de energia, tá ligado? E por que tá mirando... Opa! Piscou! Piscou! Que isso, mano? Uou! É o Hug. Não, eu só não entendi por que apareceu um personagem de Among Us. Sério, eu não entendi por que apareceu um personagem de Among Us aqui, velho. Não entendi por que apareceu um tripulante super aleatório do Neida, mano. Do Neida ele apareceu. Abriu alguma coisa. Abriu as portas ali, ó. Agora o medo é o seguinte, mano. Abriu uma porta pra entrar dentro de uma tubulação e simplesmente a gente sabe o que acontece quando a gente entra dentro de tubulações. Praticamente dá merda. Ainda mais que o Huggy, o Huggy apareceu, mano. Huggy. Não dá pra ir porque tá tudo estourado. Ok. Hello? Já vou com o meu Grab Pack de foguete, mano. Com o meu Super Shotgun. Mano, tô com medo, velho. Não vou olhar pra trás. Mentira. Mano, tá muito bom esse jogo, velho. E olha que é criado por fã, velho. Será que tem que pular do outro lado? Vou tentar. Consegui, velho. Mas, obviamente, que a gente vai ter que descer, mano. Hello, Cat B! Que bonitinha, mano. Pena que ela tá com a olha, velho. Desci. Hello? Mano, eu tô tenso, velho. Porque o protótipo, ele vai aparecer. Eu tenho certeza. Playpark. GameState. Ah! 9152. A gente tá... Mano, a gente vai pegar um trem do Game Station, men. E vamos direto no parque de diversão, velho. What the fuck, mano? Será que é isso mesmo, mano? Caramba, velho. 9152. Não é possível. Eu acho que a entrada é pro outro lado. Entrei. Caramba, velho. A gente tá indo pro parque de diversão da Pop, velho. Pop Playtime capítulo 4. Olha isso, men. Estamos dentro do trem. Deixa eu puxar meu Grab Pack de metralhador aqui, de tirito, mano. Porque simplesmente vai dar merda. Tá de ponta cabeça, mas tudo bem. Tá os avessos ali, mano. Eu vou segurar aqui? Tem como segurar aqui? Senhor, eu não consigo segurar, mano. Eu tô com medo do trem bater e eu sair voando. Não consigo segurar, men. Pega, pega. Eu vou conseguir. Vamos, vamos, vamos. Não pega. Play Park. Nossa, mano. Que da hora, velho. Twist. Playtime. New Park. Que da hora, mano. Olha isso. Praticamente cada vez que passa, a gente vai descendo cada vez mais nas profundezas. Pó Playtime 1 foi contra o Hug na sala dos escritórios, né? Agora, Pó Playtime 2 foi contra a Mamisita. E agora, Pó Playtime 3 foi no berçário. E agora no parque. Play Park. Mas o que vai ter ali, velho? Eu não consigo passar. Calma. Tá, obviamente, deve ser lá pro outro lado, mano. Play Park. Que da hora, velho. Se for um pouco parecido com isso, Pó Playtime 4, vai ser totalmente insano, velho. Vamos. Quase gorfei. Bora. A gente tem que vir aqui, né? Ah, a gente vai ter que pular com os Grab Pack. Calma. Troquei de Grab Pack pra pular mais longe. Troquei de Grab Pack pra pular mais longe. Foi. Consegui. Boa. Vai lá, Grab Pack Blue. Acho que a gente abriu a porta. Bora. Caramba. Enquanto nada do protótipo, cara. Partiu, mano. Partiu. Vamos entrar dentro do parque, mens. Olha isso, cara. Caramba. Tipo assim, é um parque totalmente fechado. Uou! O carrinho de Nossa Senhora! Que bonitinho, mano! Que bonitinho o carrinho de Nossa Senhora, velho. Ainda bem que a gente não viu a Rop Scott, mano. Por favor, velho. Pelo menos um Paul Playtime sem memes. Pelo amor de Deus! Não aguento mais! Oh, tem outro carrinho da Nossa Senhora aqui, mano. Que da hora, velho. As cabeças de lâmpada! Será que tem como subir aqui, velho? Não sei, mas eu vou tentar. Não sobe, velho. Praticamente buga o personagem. Eu quero subir, mano! A roda de... Mano, sério. Eu acho que de todos os brinquedos, de parque de diversão, é a roda gigante que eu tenho mais medo, cara. Eu não teria coragem por nada de ir nessa parada, velho. Eu sempre lembro dos filmes dos Guerra dos Mundo, Final do Mundo, essas paradas assim, que de repente vem um tsunami e derruba isso daqui. Eu tenho medo de acontecer alguma merda quando eu estiver lá em cima, mano. Então, por isso que simplesmente o brinquedo que eu mais tenho medo de todos é a roda gigante, mano. Oh! Por enquanto, nada do protótipo ainda. Tô indo pra cá. Aqui não abre. A gente vai ter que passar por ali, velho. Praticamente, é um mural de Grabpacks. Mas como que eu passo por aqui, mano? Sem morrer. Oh! Outra fitola. Bora ver. Tem uma filmagem dentro de um carro. Tô mais numa floresta. Não, é tipo... Nunca borboletas, nunca coisas bonitinhas de arco-íris. É a voz do protótipo, Mens! Experimento 1170, que no caso, o 1170, se não me engano, é o Hugwug, né? Sai da instalação através da saída de trás, né? Todos os... O pessoal de segurança e veículos disponíveis e reunidos iniciam a perseguição de 1170. Praticamente, esse vídeo aqui a gente já viu, acho que em algum lugar, não me lembro muito bem. Eu acho que foi até a Mob Game que soltou. Que é um vídeo que, no caso, o Hugwug, ele consegue escapar e vai parar no meio da floresta! Senhor, você sabe quanto que é um vidro de um carro? Você sabe quanto é um vidro de um carro, Hugwug? Mais que a Mob Game pode pagar, velho. Com certeza. Ou não. É, mais que a Mob Game pode pagar, porque a Mob Game deve ter entrado em falência depois que matou todo mundo. Então, com certeza. Vamos, Mens. Meu Deus, calma. Mano, que jogo extenso e da hora, velho. Grab Pack Storage. Mano, eu queria outro Grab Pack, velho. Ow! Grab Pack amarelo, Mens! Eu peguei um Grab Pack amarelo, velho! Acabou? Em breve mais. Se inscreva no Popuit One no YouTube para receber mais atualizações. Com certeza, cara! Que da hora, mano! Pelo menos a gente viu, de alguma forma, como pode ser o Popuit One. Capítulo 4, velho. Já que vai demorar uns dois anos para sair alguma coisa de Poplay Time 4, já sabemos aqui mais ou menos como que vai ser através dessa demo de fangame, mano. Muito bom. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de Poplay Time 4, versão fangame. Comenta o que acharam do vídeo, comenta o que acharam do jogo. Se é novo por aqui, gosta de Poplay Time, FNAF, jogos de trono geral e muito mais, se inscreve, deixa o seu link que eu posto vídeo todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não esquece, você se inscreve e buga. Entra aqui, todo dia tem vídeo. Comenta o que acharam. E eu não consigo entrar. E é isso. Com certeza, próximas atualizações, ele vai colocar o protótipo ou alguma coisa assim do tipo. E vamos aguardar para ver o que vai dar, velho. Então é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e foi. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri